Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Canho Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat 11 nesse canal delicioso sim, meus amigos, de volta aqui com o canal Anaconda que nós temos feito aqui alguns vídeos com os mods que ele está fazendo ali, algumas modificações, né, utilizando para fazer algumas modificações no Mortal Kombat 11 e criar conceitos de personagens que não vieram nesse jogo da franquia, mostrando pra gente o potencial, cara, como seriam esses personagens aí no Mortal Kombat 11 e hoje nós vamos mostrar o feiticeiro, nosso querido careca albino, um dos caras mais filha da fruta da franquia, Quan Chi, sim, rapaz, o Anaconda utilizou aí o mod do Airmaster mais uma vez pra poder fazer uma recriação, um conceito, né, como eu acabei de dizer, do nosso querido feiticeiro e como seria o gameplay dele no Mortal Kombat 11, o resultado ficou muito da hora, cara, então já deixa o seu likezão aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos e vocês ficarem sempre por dentro desse tipo de conteúdo aqui no canal também e claro, né, deixa eu até trocar minha tela aqui de uma vez, acessem o canal Anaconda, pessoal, até deixei aqui nesse frame do vídeo dele, né, onde ele mostra o link, o nome do canal, tudo bonitinho eu vou deixar o link aqui embaixo novamente no comentário fixado, o canal original, lá tem muitos outros vídeos de conceitos de personagens que a gente não trouxe aqui pra vocês ainda e tudo mais então, acessem lá, mano, deixa um comentário, se inscreve no canal do cara, sabe, deixa um joinha ali, já ajuda demais o conteúdo, entendeu ainda mais que esse tipo de coisa que ele faz aqui, dá muito, mas muito trabalho, eu imagino, porque mexer com esse negócio de mod, cara, não é uma coisa tranquila eu já mexi com o mod do Mortal Kombat 11 no PC e realmente o negócio é complicado, então vamos lá, meus amigos deixa eu até parar minha musiquinha aqui, pra gente poder ir acompanhando e aí a gente vai comentando em cima aqui do que tá sendo mostrado, sim, bora ó, temos aí, ele utilizou a galera, ó, como vocês podem ver aqui, ó Xangão tá aqui sendo mostrado, ele utilizou o nosso querido Kabol com aquela skin que a gente recebeu lá na Combat League uns bons tempos atrás, que era temática da Liga das Sombras, né, que fazia parte aí do Quan Chi e tal, é o clã do Quan Chi, vamos dizer e a skin, é muito da hora que ele usou aqui o Kabol, né, como referência, como modelo e a gente pode ver que a posição de luta dele aqui, ó, é a do nosso querido Shenzung ele meio que fez uma inversão, vocês podem ver que a pose de luta aqui do Kabol com essa skin do Quan Chi tá do Shenzung e a do Shenzung tá com a posição de luta do Kabol ele simplesmente fez uma inversão no mod aí, entendeu, então é bem interessante vamos lá ué, ah tá, foi ó, isso aqui ele tá explicando algumas modificações que ele fez, ó essa trap, simulando aquela trap que o Quan Chi tem, né, lá no Mortal Kombat X, no caso ela dá uma stunada no oponente sem precisar gastar barra, ou seja, quando o Shenzung vier pra cima lá, ó tontio aí ele consegue fazer combo ó, o Body Drop também, que ele tá utilizando, a Fireball bonitinho, que tem Dash Cancel, ele comentou ali e aquele golpe do Quan Chi, que ele sobe e desce, né, dando aquelas pesadinhas no cara ele acabou utilizando o Stomp da Shiva pra poder fazer isso e quando amplificado ele leva pra um launcher pra ele poder continuar o combo, olha que da hora, mano, ó lá ó, esse Trance, que é o do Shenzung, ele falou ali, ó, que ele suga e dá um Restand, ou seja, manter um cara em pé pra ele poder continuar fazendo pressão interessante também o que ele fez ó, novamente aí, descendo com o Stompzinho da Shiva, bonitinho ó, aquele golpe do Shenzung que ele bate, né, que dá um Crushing Blow se pega o último hit apenas ele colocou um Pop-Up ali também um Pop-Up, quer dizer, né, um Launcherzinho ó, entrou ali dentro novamente do portal Pop-Upzinho, o corpinho ali amplificou, utilizou o poder ali deu aquela amplificada, o cara deu Restand mandou ali aquela bica que foi prontamente cancelada com a bolinha de energia, entendeu, então assim ele fez um mix-up bem legal de habilidades ali de diferentes personagens pra poder simular né, pra poder fazer esse conceito do Quan Chi no Mortal Kombat 11, e isso ficou bem, mas bem legal mesmo ó, mais uma vez aí, o corpinho mandou um gancho ali, seguido do... eu esqueci o nome desse golpe, mano mas deu um Restand ali já deu... nossa senhora, Crushing Blow nem consegui falar o final ali do outro mais um Pop-Upzinho puxou, deu aquele Restand já aproveitou ali, mandou o Stomp olha o combaço que da hora, mano tem umas coisas muito legais, velho, nesses combos assim algumas combinações bem legais, né beleza, ó, fez o Dash Cancel ali também, ó utilizando aquela magia, aquela bolinha de energia que ele comentou ali, explicou pra nós ó, levou pro canto Crushing Blow mas esse aí não stunou, né no caso não deu o Pop-Up ou o Launcher, no caso pra poder fazer combo Launcherzinho emendando... nossa senhora vários Jebs no canto a gente sabe que o Shinsung consegue fazer isso com os Jebszinhos dele ó, deu aquela sugada ali no agarrão nossa cara, que muito louco, né, bicho ele utilizando aqueles tomos, né do Shinsung ali também ele deu uma modificada, se eu não me engano no golpe ó, Netherrealm Boost, ó deu aquele Damage Boost, ó ele ativou a parada nossa senhora ó, pra você ver 8 hits ó o tanto de dano que já deu 10 hits caraca, velho 563 só com 14 hits, hein, mano mas o cara também é bom nos combos, hein vou lá com você, irmão ó, deu o Finish Him ali já trocou novamente deu aquela ativada mais uma vez na parada do Damage Boost, né puxou, vai dar Restand ali amplificando nossa senhora o Crushing Blouse ali arrebentando a cara do Shinsung 675 de dano, mano que louco ó, Finish Him olha o barulhinho do Mortal Kombat 4, mano olha, isso é a finalização do MK4 que da hora, velho tem que colocar uma musiquinha de referência eita nóis que que é isso, rapaz fatality que doido, velho nossa, muito legal, velho muito legal ficou muito da hora mesmo assim, esse conceito do Quan Chi nessa skin do Cabal misturando golpes aí de Shiva, Shinsung e tudo mais esse final aqui essa parte, mano deixa eu ver aqui teve uma parte que ele usa o tomo do Quan Chi aqui deixa eu até voltar a minha musiquinha enquanto a gente tá vendo, pessoal ele usa o tomo tem uma hora aqui do Shinsung, né que ficou bem da hora, mano o combinho que ele fez acho que é no próximo, né deixa eu ver aqui ó, deu aquela dash cancel mais uma vez usou o corpite ali combinho poder fazer um launcher restende beleza, emendou ali no crushing blow eu acho que é no próximo cenário aí, ó acho que é aí que ele usa esse tomo que eu tava falando stunou porque tem uma parte lá que ele usou o tomo do Shinsung acho que de uma forma modificada poder stunar o personagem também, entendeu ó, agarrão ah não, aqui já deu o brutality é, eu acabei perdendo aqui mas tem um momento que ele usa realmente um tomo aqui do Shinsung eu queria ver novamente que passou bem rápido ficou muito legal, cara o combo dessa forma acho que é no próximo cenário aqui, ó esse, ó vamos ver aqui ó, pá deu launcher deu aquela nossa senhora deu aquela esticada ali com o golpe mandou os jebzinhos agarrão acho que é agora aí, ó deixa eu ver aí, ó usou o tomo ah, tá não é o dash cancel mesmo lá que eu imaginei que ele teria usado mas parece, né ele pode ter modificado o movimento ali pra poder utilizar esse tomo do do Shinsung ali pra poder fazer o combo a mais, né que ele tava fazendo ali com o nosso Quan Chi conceitual vamos dizer mas manos é isso, cara muito, muito legal e mais uma vez pessoal vocês tão vendo aqui embaixo aparecendo o nome do cara ó Anaconda, tá como eu disse eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo com esse vídeo aqui esse vídeo original pra vocês assistirem com calma tudo bonitinho né então acessem lá cara se inscrevam no canal do cara deixa um likezão deixa um comentário entendeu ativa o sininho das notificações olha, ficou a rodinha do cabal ali no meio mano não tinha nem te reparado isso é coisa que acontecem com os mods, né então assim é muito importante pessoal porque como vocês podem ver aqui é muito da hora o trampo que ele faz isso aqui dá um trabalho malerito, mano vocês não tem ideia então espero que vocês tenham curtido aí meus amigos mais esse videozinho trazendo um conceito de personagem que não apareceu no Mortal Kombat 11 mas esses caras foderásticos como o Anaconda o Shari e tudo mais utilizam aí o mod do Hermas pra poder trazer como seria e a gente ficar aqui né tipo imaginando porra Netherreal porque você não trouxe né cara então deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam a gente vai ficando por aqui um beijo pra todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos